Morena Tenho para dar-lhe amor, foi o que eu dei, talvez, tenha que dizer, sem você não viverei. Você era em minha vida o meu sonho de ilusão, minha lágrima sentida, o meu céu de oração. Agora choramos tristes por esta separação, você chora de saudade, eu choro nesta canção. Amor, tenho para dar-lhe amor, foi o que eu dei, talvez, tenha que dizer, sem você não viverei. Juntamos as nossas vidas, em nós tudo era amor, me chamava de querida, me beijava com ardor. Um dia sem o motivo você me abandonou, trocando meu carinho por alguém que me enganou. Amor, tenho para dar-lhe amor, foi o que eu dei, talvez, tenha que dizer, sem você não viverei.